Consagração, consagra-me Senhor, dos poderes iniciáticos, envolva-me Senhor, no primeiro ciclo deste amanhecer. Ó Jesus, nesta bendita hora, que as forças se movimentam para a consagração deste meu sacerdócio, que as forças se movimentam para a insagração deste meu sacerdócio. Eu, o menor dos teus servos, ponho em tuas mãos os meus pensamentos e todo o meu amor, para que a força suprema do Mestre Jaguar possa dominar todo o meu ser, remontando séculos, chego até aqui para cumprir as leis do amanhecer. Ó Deus Onipotente, Criador de todo o Universo, Eu, Jaguar Mestre Luz, da falange de sublimação, acabo de receber de minha mãe Clarividente este sacerdócio, Ele confirmará o título Que com a Taís 108, 7, o raio, a desgração, Arcanos, Rama 2000. E com a Taís 108, 7, o raio, a desgração, Arcanos, Rama 2000. E as forças se fará dentro de mim, para que eu possa cumprir os encantos do amanhecer. Jesus, que o meu sol interior não se afaste do Teu, resplandeça sempre a luz na caridade do amor, que a tolerância e a humildade encontre acesso em todo o meu ser, Confiante nos poderes dos grandes iniciados, Não me faltará o raio resplandecente dos Ramesses e Amorá. Raio de Araquém, poder de Atom, Oráculo de Simiromba, Aqui de joelhos, Prosto em Teus pés, Seguro pelos laços da alta magia, Seguro pelos laços da alta magia, De nosso Senhor Jesus Cristo, De nosso Senhor Jesus Cristo. Na esperança de uma nova era, Nesse instante, Nesse instante, Me sinto consagrado, Me sinto consagrado, Pela força dos encantos do amanhecer, Pela força dos encantos do amanhecer, E de ombros erguidos, Seguirei minha jornada, Seguirei minha jornada Salve Deus Minha mãe clarividente Juro seguir o teu roteiro Nesta caminhada para o rico terceiro milênio Doutrinando Emanando e curando Transformando a dor No caminho da nossa evolução Cuidarei com respeito Desta sétima imaculada Que cultivastes em teu seio há vinte anos Para me fazer adjunto com Ataí 108 Eu, mestre, já guardo essa congregação A tua bênção, minha mãe A tua bênção, minha mãe Com ternura Com ternura Prometo Prometo Ninguém jamais poderá contaminar-se por mim Ninguém jamais poderá contaminar-se por mim Salve Deus Salve Deus Aos médios e mestres Doutrinar Emanar e curar Transformando a dor no caminho da evolução E Cristo Jesus com barra zero barra, barra barra Trino Tumushi em memória Trino Araquém em memória Trino Sumanã em memória Trino Ajarã em memória Trino Triada Garbana Salve Deus Aplausos 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 Aplausos